Uma boa tarde a todos, vocês que nos assistem aqui pela TV Câmara, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, a todos vocês presentes aqui na casa, ao tribuno aqui agora que usou a palavra também, a todos os vereadores aqui presentes. Eu queria trazer pra vocês aqui o caso aqui agora de uma senhora, né, senhora Helena Luísa Ribeiro, uma senhora de 84 anos, tá lá na UPA, né, esperando, pasmem você aí, 25 dias que essa senhora tá esperando por uma cirurgia otopédica. Eu tô aqui com o pedido da família, já entrou com uma ação judicial já, mas o que acontece? Infelizmente, vem demorando muito, cada vez mais, né, o pessoal da ouvidoria pede aqui as documentações, né, a gente sabe como é que funciona, pede os orçamentos dos hospitais, mas a maioria dos hospitais demoram até, eles pedem até três dias pra que essa documentação seja entregue pra família, pra sim, os orçamentos, né, dos hospitais que irão fazer cirurgia, pra que esses orçamentos sejam entregues para a ouvidoria. Mas eu queria alertar aqui pra vocês aqui, todos os vereadores dessa casa, a importância da gente cobrar dos nossos deputados, do nosso governador Romeu Zema, porque eles sim têm poder de mudar a regulação, de fazer com que essas vagas saiam mais rápido. Aí, é igual a própria família relatou pra mim, que eles dizem que não tem vaga no CTI, que estão esperando então pra fazer... Eu queria só pedir silêncio, por favor, aqui, pro pessoal. Então, o que que acontece? É, tem 25 dias que essa família tá lá, Helena Luísa Ribeiro, esperando por uma cirurgia. Eu falo pra vocês, gente, um idoso, uma idosa já, no final da vida, né, com 84 anos, depois de ter passado tudo que passou na vida e criando filhos no sofrimento, e ainda tem que ir pra uma UPA e ficar lá 25 dias esperando por uma cirurgia otopédica. Isso não dá pra acontecer mais. Então, vou estar acompanhando o caso dessa família aqui, né, que quero até também aqui deixar um abraço pro pessoal lá, os advogados da ouvidoria, que pelo que a família me relatou, que eles estão correndo atrás sim, mas infelizmente essa documentação dos hospitais aí não sai fácil, e também que quero deixar aqui você e família da dona Helena, vocês podem ter certeza que a gente vai bater em cima do caso de vocês, pra que essa vaga saia o mais rápido possível, que não dá pra uma senhora de 84 anos ficar esperando 25 dias pra fazer uma cirurgia. E vocês podem ter certeza também que se essa senhora aqui vinha a falecer por causa desse caso, que como o próprio médico disse, pode ter uma infecção, né, o braço dela pode vir a colar no lugar errado, depois não tem mais jeito pra fazer a cirurgia, a família vai sim, tá entrando com uma atitude judicial. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar aqui a palavra aqui pro governador Hilton de Aguiar. Então, eu te dou os parabéns, querido Capitão América. Eu também recebi essa mesma reclamação. Essa dona Maria Helena, ela tá até no quarto, tá aí no isolamento, né, no quarto de isolamento. Já tem 15 dias que essa mesma senhora, que eu também, já me pediram, não só pra mim, mas parece que pra toda a cidade. É aqui ou aqui? Aqui? Então, já vem quase 15 dias, Capitão América, que essa senhora tá lá, com o braço fraturado, a família desesperada, acredito eu que já cansou de chamar, não só pra mim ou pra você, pra todos os vereadores. O Zé Márcio tá até sabendo dessa situação, apesar que, infelizmente, o vereador não consegue vaga. A UPA, todo mundo sabe que é uma unidade de pronto-atendimento. E, assim, eu acredito mesmo que tá errado esse prazo todo, tá aqui. Mas a gente tem que culpar. O culpado de ser tudo é a central de leitos, que eles não estão liberando pra... Assim, é muito difícil ver esse caso, o que eles estão fazendo, não só com ela, mas com outras pessoas. Então, assim, acredito eu que hoje a UPA, você tem acompanhado, estão fazendo um trabalho brilhante, mas acredito eu que o culpado disso aqui é o Estado, o Estado omisso, onde que eles, infelizmente, vê um caso desse de uma senhora de 85 anos acontecendo. Tô te dando os parabéns pela sua preocupação e vou te falar mais. Várias pessoas, eles têm o documento lá pra fazer a cirurgia, e eles estão passando em cima até do Poder Judiciário. Então, uma covardia que tá acontecendo, acredito eu que o pessoal do CISUJ tá nos acompanhando, mas eles não têm culpa. Infelizmente, esse Estado omisso, que pela nossa saúde, tá triste. Parabéns, Capitão América. Vereador Hilton, quero parabenizar você pelas suas falas. Sei que você também é um vereador que tá sempre afínculo lá na UPA também, junto com a população, e esse recado aqui eu quero deixar pra você aí que me assiste. Não caia nessa, gente. Vereador não arruma vaga, isso é papo furado. Eles ficam enrolando vocês, falando, ó, vou ajudar, a vaga vai sair, aí passa um dia, passa dois, passa três, quando sai, aí fala que foi ele que conseguiu a vaga. Vereador não faz isso. Vereador, o único poder que ele tem é de ir lá e fiscalizar pra ver se você tá sendo bem tratado aqui na UPA. Vaga, isso é governo estadual, não tem nada a ver com o vereador que não para de ser enganado. O máximo que a gente pode fazer é instruir você a procurar a Defensoria Pública, pra que você procure as coisas, os locais certos de procurar. Então, tipo assim, não deixe o vereador te enganar. Se o vereador tivesse poder pra arrumar a vaga pra você aí, ele arrumava na hora. Se ele tem poder, então ele vai chegar na UPA e falar assim, ó, pode vir com a ambulância e tá te buscando. Mas ele não tem poder pra fazer isso, não. Isso é mentira, isso é ladainha. Então vocês podem ter certeza, não existe isso, de vereador ter poder pra arrumar a vaga, que isso é mentira. Vocês ficam lá mofando lá, quando sai, ainda vai atrás de vocês falar que foi que arrumou a vaga. Então, caia nessa não, seja esperto. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas no dia de hoje. Obrigado, vereador.